O frio chegou pra valer. A dona Maria que o diga, pra dormir foram duas cobertas e pra levantar foi aquele sufoco. Bixe Maria, foi ruim, viu? Nossa senhora, tô aqui com três brusas, duas carros, ainda tô com frio ainda. A Michele disse que foi pega de surpresa. Mesmo com a previsão de frio pra toda semana, ela não imaginava que as temperaturas iam cair tanto. A minha estratégia foi meia nos pés, é uma coberta bem grossa e ficar... dormir juntinho, né? Pra esquentar. E pra levantar hoje de manhã, como que foi aí? Terrível. Levantei na marra, porque tinha que levantar mesmo. Quem também foi pega de surpresa foi a Kellen, mãe da pequena Lara, de seis anos. A bióloga aproveitou amanhã para renovar o guarda-roupa para este inverno. Muita roupa, aí é onde a gente entra com o financeiro, gasta bastante, né? Ainda bem que tem lugares que tá bem em conta pra gente comprar. Eu acordei mesmo e já vim comprar toca, luva, mais roupa de frio, porque gasta bastante. E tanta roupa assim tem uma justificativa. É que Rio Verde registrou nesta quarta-feira a segunda menor temperatura desde o início dos registros, em 1972. Os termômetros marcaram 1,2 grau, com sensação próxima de zero. A temperatura amena, sim, havia sido registrada somente no ano de 2000, que foi de 0,7 graus. O climatologista diz que as temperaturas devem continuar amenas, com chances de esquentar até o fim de semana. E esse frio vai continuar, sim, até amanhã aqui na região, quinta-feira. E no final de semana, a temperatura já começa a se elevar de forma lenta, gradativa, mas vai se normalizando para essa estação, que é o inverno. O que é normalizar? A partir de sábado, domingo, nós já teremos manhãs em torno de 12 a 16 graus, e durante o dia entre 25 e 30 graus. E nesse friozinho, nada melhor do que aquecer não. Apresenta o drobo da fazenda. O movimento é tão grande, especialmente no fim do dia, que Cláudio precisou até aumentar a equipe. Nós já tivemos que contratar cinco funcionários, e o negócio aqui está rendendo, está bom, graças a Deus, está a bênção. E para Cristiane, a culinária é justamente a única parte boa desse frio todo. Ah, com esse friozinho é bom demais uma pamonha. E também gosto demais comer com um cafezinho quentinho na hora, é muito bom.